Bom dia meus amores, bom dia dia 24 de fevereiro Quinta-feira, quinto, gente, pesei, vou mostrar pra vocês verem aí, né? Falta menos de 3kg pra poder chegar a 63kg Tô muito satisfeita, gente, se eu chegar a 63kg e eu gostar conforme eu ficar Pra mim já vai tá muito bom, muito feliz Então tô indo aqui comer a aguinha, pegar minha bicicleta, né? Pra poder ir pedalar de novo, né? Seguimos firme no foco, como vocês viram no vlog que eu postei Depois daquela pesagem, né? Que já foram quase 4kg Eu tô com 65kg e 900kg Falta 2kg e 900kg pra poder atingir meu objetivo Vou colocar vocês aqui de novo Pra poder abrir aqui Só no centro Pronto, já abri Então tô muito feliz com meus resultados Não é fácil, sabe? A gente levantar, fazer atividade física Se animar Mas o importante é a gente não perder esse ânimo, sabe? Depois que a gente pega no pique A gente vai, a gente abre mão de algumas coisas por um tempo Pra poder atingir o objetivo Ontem eu experimentei um conjuntinho Que eu sou apaixonada nele Eu amo o conjuntinho Eu até gravei uns videozinhos com ele ontem Então ele tá servindo em mim de novo Tá ficando larguinho Então tô muito feliz A minha meta é bater 63kg Aí depois se eu quiser eu perco mais um quilinho Que aí eu quero ficar entre 63 e 62kg E realmente depois ir numa nutricionista Cuidar da minha alimentação Cuidar de mim Como eu falei pra vocês A minha prioridade esse ano É cuidar de mim É cuidar do meu trabalho Cuidar do que eu gosto de fazer Então você que tá aí desmotivada E acha que não vai conseguir Gente, eu tô mostrando aqui pra vocês Praticamente a mesma alimentação que eu mostro Praticamente que eu como todos os dias É que eu tô mostrando aqui pra vocês Não tem nada de mais Se vocês seguirem Vocês vão conseguir fazer também Gente, uso de chás Beba muita água A água ajuda muito, gente A água ajuda bastante Uma atividade física Alimentação certinha Eu não tô acostumada a jantar Às vezes eu janto, às vezes eu não janto Mas se você janta Faz uma amelete Uma saladinha Uma coisinha mais leve Pra você comer à noite Um chazinho de ceia Então tipo assim Não tem complicação Eu vou fazer com a hora dessa aí Três diquinhas de janta Pra poder ajudar vocês aí também Pra quem gosta de jantar Vai entrar no canal essa semana Hoje é dia 24 Amanhã é dia 25 Pra hoje já tem vídeo E pra amanhã também já tem Que eu vou editar hoje Que é três diquinhas aí Super fácil de almoço Pra te ajudar no dia a dia Que você pode também Tá trocando alguma coisa Se vocês quiserem Mas gente Persistência É a palavra chave Persistência A gente consegue Eu vou pedalar Pro mesmo lugar Gente Lá pra ponte Lá É Vou tentar ir até Em Cortella Deu uma hora Da última vez Que eu fui Do último vlog Que eu gravei pra vocês Mas é isso gente Bora aí Quintou Depois eu vou filmar Meu final de semana também E se vocês gostam Desse tipo de vídeo Já sabe Deixa meu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra vocês não perderem nada Indica esse canal Pra sua amiga Vá nas minhas redes sociais Tá bom Na minha página No Facebook Que se chama Rosiana Oliveira No meu Instagram Que é ArrobaRosianaOliveira.ofc Te espero por lá Tá E chamo seus amigos Todos vêm pra vir Pra lá também Tá Bora começar o dia Olha que visual lindo Gente Que coisa mais linda Além de fazer Atividade física A gente vê Essa maravilha de Deus Gente Não tem nada melhor Olha que lindo Bom gente Enfim Consegui chegar Em Portela Pela segunda vez Vou fazer uma fotinha Aqui agora Que eu quero fazer Eu poder postar No meu Insta E vou descer E olha só Como que eu suei Vim rapidinho Cheguei Gente Enfim Cheguei Fui lá Em Portela Pela segunda vez Feito com sucesso Agora eu vou entrar Vou tomar Meu cafezinho Da manhã Vai ser dois ovinhos Vestidos O cafezinho mesmo Porque ainda Vou ter que resolver Umas coisas Com minha mãe Agora cedo Então bora Partiu Tem muita coisa Para poder fazer ainda E eu estou muito feliz Que falta menos de 3kg Para poder bater Minha meta De 63kg Eu vou chegar A 63kg Como eu já falei Para vocês Desde o começo E se eu achar E se eu achar Que eu perder Mais um pouquinho Eu perco Mais um Dois Mas eu acho Que 63kg Vai ficar ok Então agora Bora entrar Tomar um cafezinho Vou botar uma mazinha gelada Nessa bicicleta Nessa bicicleta Não, né Nessa garrafinha Cai não, querida Então é isso, gente Bora Como eu falei Para vocês Gente, cafezinho Da manhã Dois ovinhos Mexidos E cafezinho Puro Então esse aqui A gente vai ser Meu café da manhã Vou tomar esse café da manhã Beber água Tomar um banho Que tem mais coisa Para poder resolver Ainda hoje Então, gente Chegamos aqui, né Minha mãe aqui A gente veio Que poder resolver Umas coisas Daqui a pouco A gente vai descer E o calorzinho Tá, gente Porque só Jesus, né Vindo minha bicicleta Mas eu estou até Com água aqui, ó Então, gente Já acabamos Já o que tinha que fazer Agora a gente está Indo embora para casa O tempo está Meio fechadinho hoje É... Vou chegar em casa Vou comer uma fruta E depois vou ajeitar O almoço, né Então, bora Partiu casa Acabamos de chegar Vou comer Uma bananinha de lanche Vou tomar uma água Que eu estou com muita sede Está muito calor O tempo está fechando Estou achando até que vai chover Vou comer essa banana aqui Ajeitar algumas coisas Editar o vídeo de amanhã E depois vou ver O que eu vou fazer De almoço Para eu me almoçar Agora sim, gente Já comi a banana E bora tomar Bastante água agora, né Porque a água Me ajuda muito, gente Também a desinchar Bom, gente Já cheguei Lanchei Tomei bastante água Dei uma descansada Agora eu vou almoçar É... Carninha de porco Um pouquinho de feijão Uma colherzinha e meia De... De arroz E gelazinho Então, esse aqui Vai ser meu almoço Então, meus amores Acabei de tomar um banho Baguncinha temos É... Vou lanchar Biscoitinho de maisena Normal Que eu como mesmo E um cafezinho Preto Então, esse aqui Vai ser meu lanche Bebendo muita água Botei esse cabelo Aqui na toalha, né Pra poder sugar um pouco a água Enquanto isso Eu edito o vídeo de amanhã Porque aqui tá correria total Ainda tô dando um jeitinho Na minha unha também, né Porque amanhã já é sexta-feira, né Então, bora, bora Bom dia, meus amores Sextou Ontem, depois do lanche da tarde Acabei que nem gravei nada Porque tive que fazer umas coisas ontem também Fiquei bem enrolada Mas como vocês sabem, né Eu não janto Só tomei meu chazinho mesmo Hoje já levantei Tomei meu suco detox Já tô aqui pedalando já E... Eu quero mesmo assim Ficar gravando Pra deixar vocês A par de como que tá indo O andamento do emagrecimento Que graças a Deus De... De pouquinho a pouquinho Eu tô conseguindo ver resultado Então eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostarem Eu posso continuar trazendo mais pra vocês Então, por favor Deixa meu joinha Porque isso é muito importante Se inscreva no canal Ativa o sininho Vai nas minhas redes sociais E indica esse canal pros seus amigos E é isso, meus amores Sextou com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau